Então somos de anunciar que ele é o Salvador, o ladrão vem roubar, matar e destruir, ele, o diabo, ele é profissional, Jesus está voltando, Jesus está voltando, igreja. A tua paz, destruir a tua família, acabar com a tua vida, mas Jesus veio para dar vida e por fim da abundância, através da morte do poder, através da morte da cruz do galvário, Jesus morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a esse Jesus que estamos falando, que estamos anunciando, a esse Jesus que estamos dizendo que ele é o Senhor. Glória a Jesus, levando o íder, irmão, levando o íder do Senhor a toda criatura, saímos em marcha da nossa congregação aqui em Fazenda Nova, estamos aqui caminhando, levando o íder do Senhor para toda criatura. Vamos levar o íder, irmão, isso é disposição, isso é amor à obra de Deus, isso é amor à obra de Deus, aonde a gente está aqui evangelizando, em meio a esse sol quente, em meio a essa pandemia. E nós estamos aqui, irmãos, ninguém detém, essa obra é santa, irmãos, aonde nós, tem muitos aí, estão parados, detidos e não querem sair para levar o íder do Senhor. E tem tantas pessoas aí morrendo, necessitadas da minha visita e a tua visita, e a gente não está levando o íder do Senhor, porque Jesus chamou a mim e a você para levar o íder a toda criatura. Então saia do comodismo e venha levar o íder do Senhor para aquelas pessoas que estão necessitadas, aquelas pessoas que estão precisando, que estão doentes, aqueles evangelhos que estão morrendo espiritualmente e estão dependendo de mim e de você para levar o íder. Ele conta comigo, ele conta contigo. Então sai do comodismo e vem para o sol quente levar o íder do Senhor, porque quando a gente estava no mundo, a gente não media distância para andar, a gente não media distância para fazer as coisas que o mundo oferece. E porque hoje está no comodismo e não quer levar o íder do Senhor, nós estamos aqui clamando ao Deus do impossível, nós estamos aqui clamando àquele que tudo pode, àquele que tudo faz. E Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja e ele conta com os corajosos, ele conta com os trezentos, quando Gedeon desceu ali e Deus deu o sinal a ele, quantos iam para a guerra. Jesus conta com os verdadeiros corajosos, Jesus conta com os trezentos, Jesus conta com os corajosos para fazer a obra, aquele que não para, aquele que não retrocede. Jesus não tem prazer naqueles que voltam atrás de fazer a obra, Jesus tirou a gente do lamaçal do pecado para a gente levar o íder dele a toda criatura e ele conta comigo e ele conta contigo. Jesus está voltando, ninguém detém, é obra santa.